Não esquece aí de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí, ó. Ponto da nave, pressiona as pátis e os invejosos. Mansão em beira-mar, em outro patamar, mas já passei sufoco. Hoje tá tudo lindo, não é de esportivo, tô voando baixo. Se lembrou das antigas viradas, carinha, hoje quieta do lado. Nessa alcanceã, tava na mansão, com isque e chondão na mesa. Tem um toque, me deixa, meias loirinha e as morena. A festa tá descontrolada, a diversão gadaia a todo momento. Eu te canto só, observando as novinhas, dançando e se envolvendo. Do nada, vem uma menina dizendo, minha amiga quer te conhecer. Olhei pro lado, era uma patricinha, mas era que ela não podia ser. Fui chegando perto dela, com a dada de favela, metendo uma marra. Ela perguntou meu nome, se eu tava acompanhado na balada. Eu respondi que eu sozinho, ela abriu o sorriso e me levou pro canto. A gente trocou uma ideia, mas já avisei ela pra não ir se apegando. Cretina, ordinária, só vive pela emoção. Bandida, mercenária, se vende pelo cifrão. Curtida, madrugada, copo de whisky na mão. Ela só quer curtir, dançar o som. Pancadão, cretina, ordinária, só vive pela emoção. Bandida, mercenária, se vende pelo cifrão. Curtida, madrugada, copo de whisky na mão. Ela só quer curtir, dançar o som do pangadão. Ponto da nave, pressão nas partes e os invejoso. Mas são em beira-mar, em outro patamar, mas já passei sufoco. Hoje tá tudo lindo na de esportivo, tô voando baixo. Se lembrou das antigas, virava a carinha de quieta do lado. Nessa ocasião, tava na mansão, com whisky e chondão na mesa. Tem um toque, me deixa, meias loirinha e as morena. A festa tá descontrolada, a diversão gadaia a todo momento. Eu de canto só, observando as novinhas, dançando e se envolvendo. Do nada vem uma menina dizendo, minha amiga quer te conhecer. Olhei pro lado, era uma patricinha, mas era que ela não podia ser. Tô chegando perto dela, com andar de favela, metendo uma marra. Ela pergunta o meu nome, se eu tava acompanhado na balada. Eu respondi que eu sozinho, ela abriu o sorriso e me levou pro canto. A gente trocou uma ideia, mas já avisei ela pra não ir se apegando. Cretina ordinária, só vivi pela emoção. Bandida mercenária, se vende pelo cifrão. Curtida madrugada, copo de uísque na mão. Ela só quer curtir dançar o som. Pancadão, cretina ordinária, só vivi pela emoção. Bandida mercenária, se vende pelo cifrão. Curtida madrugada, copo de uísque na mão. Ela só quer curtir dançar o som. Pancadão. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas.